A CCJ analisou nesta quarta-feira quase 50 projetos de lei que foram retirados de pauta na última reunião. Um dos projetos que recebeu parecer favorável foi o que trata das formas de pagamento em serviços prestados pelo DETRAN. A proposta do deputado Valdeci da Saúde teve ampla discussão na CCJ. De acordo com o relator do projeto, deputado Luiz Paulo, clínicas conveniadas ao DETRAN não estão aceitando pagamentos que não sejam feitos por PIX ou dinheiro. Ele mesmo disse que passou pelo problema quando precisou fazer alguns procedimentos exigidos pelo DETRAN. Já existe uma lei que diz que você pode pagar com cartão de débito e com cartão de crédito. Na época de aprovação dessa lei ainda não havia o meio de pagamento chamado PIX. E o que as clínicas credenciadas do DETRAN fazem nos tempos atuais? Uma imensa maioria exige que o pagamento seja só e somente em dinheiro ou PIX, contrariando a lei existente. Como agora está tramitando essa lei que permitiu incluir o PIX, o que eles já cobram, o PIX, nós estamos aproveitando na emenda que vamos relatar para reforçar que as clínicas credenciadas têm que aceitar o pagamento de todas as formas, de dinheiro, PIX, cartão de crédito ou cartão de débito. As clínicas que não aceitarem, evidentemente, cabe ao DETRAN que se omite puni-las. Outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas foi o do deputado Daniel Librelon, que estabelece mecanismos de diagnósticos, prevenção e acompanhamento de casos de depressão de forma contínua nas instituições públicas de ensino em todo o Estado. Também recebeu parecer favorável a proposta do deputado Rodrigo Amorim, que altera uma lei de setembro de 2014 que obrigava a inspeção de 5 em 5 anos nas instalações de gás residenciais. Esse tema do gás é um tema fundamental, eu me debruço a esse tema desde quando participei na primeira legislatura da CPI do gás e hoje presido a CPI dos serviços delegados que envolve o serviço de gás no Rio de Janeiro. O objetivo dessa lei é proteger o consumidor, aquele que já paga pelo serviço, a concessionária, que detém o monopólio e muitas vezes é instado a pagar também o serviço de vistoria do gás. Esse tema é um tema sensível, envolve a segurança, porque já houve no Rio de Janeiro incidentes, isso tem que ser algo sério, feito por uma empresa credenciada, acreditada nos órgãos competentes, mas que faz parte da concessão. Então é uma lei que regula essa matéria e impõe um prazo quinquenal e eu tenho convicção que vai ser útil para a segurança, para a população do Rio de Janeiro e garantir a defesa do consumidor. Também recebeu parecer favorável o PL do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que determina o fornecimento de protetores auriculares em alguns estabelecimentos para pessoas com transtorno de espectro autista, que possuem hipersensibilidade auditiva. Outro projeto que entrou em discussão foi o da deputada Indy Armelal, que obriga a inclusão de terapeuta ocupacional nas equipes multidisciplinares de hospitais gerais e especializados públicos e particulares no estado do Rio. A proposta recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas. A deputada Indy propõe algo que vai um pouco além e que atualiza também o projeto do deputado Luiz Martins, que é a inclusão de profissionais para terapia ocupacional dentro de hospitais gerais. Então isso é muito meritório, a gente tem que entender que essa é uma realidade hoje sobre a necessidade de se ter um terapeuta ocupacional dentro do processo, dentro da equipe médica dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a relatoria constata a importância de se conceder essa possibilidade de alteração. A gente precisa pensar na saúde de maneira ampla e de maneira generalista também. Tem que contemplar todos os setores e todas as especificidades do tratamento e, sem dúvida nenhuma, a terapia ocupacional vai ajudar muito a dar, inclusive, qualidade de vida, devolver qualidade de vida para o paciente. De autoria do deputado Rodrigo Amorim, o projeto de lei que proíbe acesso de crianças e adolescentes a estabelecimentos que vendem produtos com conotação sexual ou erótica também recebeu parecer favorável da CCJ. O deputado fez uma avaliação do trabalho da comissão que passou a dar mais celeridade aos projetos de lei apresentados na casa. A CCJ tem batido recordes de produtividade. Nós não ficamos nem um dia sequer dessa legislatura com a minha presidência, alinhado com a presidência do presidente Rodrigo Bacelar, sem discutir as matérias, sem realizar sessão. A gente tem realizado sessões ordinárias, sessões extraordinárias temáticas e tem feito reuniões como essa que visam suprir toda a discussão necessária para esses projetos mais polêmicos que saíram por algum motivo de pauta, foram retirados com vista ou a pedido do autor ou do relator e eles exigem uma discussão maior. Então a gente fez uma pauta exclusiva, estamos conseguindo completar essa pauta inteira, devolvendo à mesa diretora antes do final do primeiro semestre para que esses projetos possam vir à pauta de plenário e dessa forma, além de maior celeridade, respeito ao mandato parlamentar e consequentemente à população que nos elegeu, também uma maior produtividade porque os projetos já vão saneados para plenário. Legenda Adriana Zanotto